A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. A apresentação, Vanderluiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta sexta-feira, véspera de feriado, hein? Pessoal na praça, até que tem gente na praça, hein? Deixa eu pegar o boa tarde aqui do nosso plenarinho, porque daqui a pouco eu vou contar a novidade aqui. Eu não posso definir, se é homem, mulher, senão já perde 50% da expectativa. Boa tarde, Zé Fernando Rabichini. Boa tarde, Vander. Ao convidado e aos nossos queridos internautas. Eu, pra fazer suspense, se eu tivesse ido pra aquela entidade que tem que guardar segredo, e a mulher falou, não vai lá não, cara, se eu vou matar você. Mato você. Mato você, assim, boca aberta do cara. Aí, Zé Balai, boa tarde, Zé Balai. Você que guardou muitos segredos de Estado, segredos do município ao longo da carreira. Diga aí, Zé Balai, boa tarde. Boa tarde. Não vai entregar ouro, hein? Não, eu tive, uma vez eu entreguei. Eu entreguei o ouro aqui. Entregou? Eu entreguei, mas hoje eu não vou entregar. Já deixo pra você, você criou todo suspense a esse respeito. Teve lá um filminho ontem. Ah, teve um filminho? Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu acho até que você vai usar o filminho ou, através dele, apresentar... É, tá. Já ia falar. Mas você falou. Se ele fala... Ai, meu Deus do céu. Bem que o Genival Nunes me avisou hoje na feira. Cuidado com o Zé Balai. Oi, falou, é? É, falou. É o Zé Balai. Então, peraí. Roda o filminho que a gente fez ontem. O cara fica 20 horas editando e o cara chama de filminho. Se não fosse eu mesmo, editor, ia ficar chateado. Pela curta metragem. Pela mínima metragem. Que nem a história do Sambinha, né? Eu vim cantar um Sambinha. Já escutou, né? Já escutou. É pela mínima metragem que eu falei filminho, não pela qualidade. Roda aí, roda aí. Se prepare que vem uma novidade no site vanderluiz.com.br. Tem até fotógrafo registrando a novidade. Ah, mas eu ainda não posso revelar a novidade. Não posso nem falar a fonte? Não. A fonte eu posso mostrar. Só a luminosa. As pessoas querem notícias mais assim. O que vai ter, o que vai acontecer, aquelas coisas. E esquecem do nosso passado. E esquecem de resgatar, lembrar das nossas coisas. É tão gostoso a gente contar e lembrar. Viu como era naquele tempo? Era tão gostoso, né? A Brasital, com certeza, também vai ser destaque nessa nova coluna que vem aí no site vanderluiz.com.br. Aliás, está aqui a pessoa. Ah, para, parou, parou. Vocês falaram em prédio histórico. E até eu estou me sentindo histórico de tanto que vocês falam. Está quase chegando a hora de eu contar a novidade que vem no site aí. Está sendo fotografado. Será, será, quem é? Ah, para! É, mas por enquanto eu não posso contar essa novidade. Mas está dando uma vontade. Eu não sei guardar segredo, viu? É uma pessoa, assim, da área intelectual muito importante para São Roque. É, meu amigo, ontem eu só podia revelar os patrocinadores. Aliás, muito obrigado, apoio. Pétalas, um produto vitivinícola góis. Muito obrigado, Qualizer, que está aí com o nosso Vanderlei. Solo regular, Adriana, Ronaldo, regularizando o seu imóvel. E Pátio Corina, também conosco. Vamos fazer o seguinte? Então, agora, foi feito um outro vídeo agora. E nesse vídeo, nós vamos revelar. Confesso que eu acho que eu devia ter feito mais suspense nesse vídeo, tá? Mas aí também deu pra ir. Vamos lá. Então, você vai ficar sabendo agora a novidade no site vanderluiz.com.br. Eu estou dando uma passadinha por aqui para falar de uma novidade. Eu já tinha revelado a fonte, mas não podia contar. Mas agora eu estou autorizado. Para a nossa alegria, o site vanderluiz.com.br tem Simone Júdica. São Roquices, a coluna está de volta. Isso mesmo. Eu fiquei extremamente feliz com o convite do Vander para que as São Roquices voltassem. Na verdade, ele acabou atendendo a um apelo de inúmeros leitores que falavam comigo e comentaram com ele também que gostariam de ver a São Roquices de volta. E nós nos unimos, então, para trazer a São Roquices para vocês agora no www.vanderluiz.com.br. Quando é que surgiu o seu interesse de falar das coisas de São Roque e falar de São Roquices? Eu sempre tive o privilégio de conviver com pessoas de mais idade e que gostavam da cidade e das coisas da cidade. E antigamente tinha um pouco desse costume de se contar causos. Então eu conversava muito com o meu tio Lineu, professor que muita gente em São Roque conhece, conheceu, né? Ele já é falecido, infelizmente. Foi aluno dele. A minha avó Anitta, a minha avó do coração, Ismênia, Laurenciano, elas me contavam muitas coisas da São Roque de outrora. E com isso foi despertando o meu interesse. Eu já falei sobre a Maria Fumaça várias vezes, sobre o trem turístico e não vou ficar quietinha dessa vez. Vou continuar falando e mais do que falando, cobrando das nossas autoridades e dos responsáveis para que a nossa Maria Fumaça saia dos trilhos. E caminhem pela nossa São Roque, porque para a São Roque, instância turística, uma Maria Fumaça parada na estação é muito pouco. A Brasital é tema obrigatório da São Roquices. Quem não conhece a Brasital, pelo espaço maravilhoso que ela é, vai ficar conhecendo agora pela história dela, que com certeza estará na São Roque. E quem está fazendo todo esse trabalho de fotos está o meu amigo Alexandre. Alexandre, como é que está sendo essa experiência aí? Bom, muito legal, né? Por estar com pessoas que eu admiro, tanto você quanto a Simone, entendeu? Eu fiquei muito feliz pelo convite e, claro, feliz também pela volta da coluna no seu site. Simone, na coluna São Roque, temos fatos históricos, prédios antigos, mas principalmente você vai falar da nossa gente. É super importante fazer esse resgate dos personagens da cidade, porque a cidade se faz pelas suas pessoas importantes, pelas pessoas que fazem história e o exemplo maior de gente que faz história é o nosso querido Zé Donino. Aqui, olha só. Ah, Zé Donino, está de volta a coluna da Simone. Obrigado. Vocês falaram em prédio histórico e até eu estou me sentindo histórico de tanto que vocês falam. E a Simone está de volta. A Simone, isso que é muito bom, a gente estava tão acostumado a ler as colunas da Simone, completava o sábado, né? Zé Donino é uma expressão pura da São Roquices. O que são São Roquices? As nossas tradições, os nossos costumes, o resgate da história da cidade e da sua gente. Eu falei tanto, mas não comentei tanto da Simone, do trabalho dela. Eu acho que é bom a gente comentar e chamar atenção, mas todo mundo sabe, todo mundo acompanhou a carreira literária dela. Ela também presta um serviço grande também para a Câmara, nas apresentações. É uma pessoa da área intelectual muito importante para São Roque. É uma que ela continue como ela é, prestigiando sempre o nosso passado, grandes escritores que tivemos. Nós temos um exemplo muito grande, o Barão de Piratininga. Nossa, ouvir tudo isso do Zé Donino é maravilhoso. Estou emocionada aqui na janela do casarão da família Bastos, com essa pessoa tão querida e ouvindo essas palavras maravilhosas. Obrigada, Zé. O seu prestígio, a São Roque, o seu prestígio ao meu trabalho é de extrema importância para mim. É um estímulo muito grande para continuar, falando da nossa São Roque. Obrigada. Está aí, meu amigo. Então, a novidade é a Simone Júdica, que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, Simone. Muito obrigado pela sua presença e de ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Zé Fernando, Zé Balaio. Boa tarde aos nossos internautas. É um privilégio para mim estar aqui. Eu estou, confesso, emocionada. Eu também não havia visto, era suspense até para mim. Não a identidade da nova integrante do site. Mas todo esse trabalho que você fez, a edição desse vídeo, muito obrigada. Opa, Simone. Eu tentei guardar. Algumas pessoas ficaram sabendo, não é, Zé? Algumas pessoas tinham que falar. Eles sabiam aqui, os nossos conselheiros, não é? E aí, Zé Fernando, nós vamos ter São Roquices. Seja bem-vindo. E tomara que você tenha bastante tempo para vir aqui também com nós. Obrigada. É isso aí. Quer ver, abrir um espaço na sua agenda para comparecer aqui com a gente. Com certeza vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vou aumentar esse plenarinho aqui. É, precisamos aumentar a mesa aqui. Será que tem um lugarzinho aí para mim? Tem, tem, tem. A gente põe ele lá no canto. É, põe, dá um jeito aqui. Não, porque, aliás, isso é importante, né, Zé? José, a participação da mulher. Já essa é a terceira legislatura que nós não temos nenhuma vereadora na Câmara de São Roque, né, Zé Balai? E olha que agora a gente tem essas aberturas aí, 10% e tal, e a gente continua sem ter uma mulher lá na Câmara de São Roque. É importante esse olhar feminino para a cidade também, né, Zé Balai? É, então, nós comentamos aqui outro dia a respeito dessa questão que você levantou sobre mulheres no parlamento, principalmente aqui em São Roque, que é o tema São Roque, Mairinque, inclusive, também a gente pode acrescentar Mairinque e Alumínio. Nós temos também essa ausência das mulheres na representatividade parlamentar. Porém, as mulheres estão galgando espaços na sociedade, nos conselhos, nas organizações de classe. As mulheres estão tendo um espaço maior, se você percebe, um espaço importante na esfera também pública. Nós temos diretoras de departamento aqui em São Roque, então as mulheres participam. Porém, na questão partidária, ainda você tem uma certa, as mulheres têm uma certa dificuldade para entender esse jogo. É um jogo um pouco dominado, muito dominado pelos homens, né, e acabam, e esse jogo se torna um pouco complexo, porque as mulheres querem um pouco, são mais decididas, né, elas não querem entrar naquele jogo meio de aparência. Se é um jogo, por exemplo, se elas participam numa entidade, uma Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, que nós temos uma presidente, né? Em São Roque. Em São Roque. E a de Mairinque, que integra Alumínio também, é uma mulher. É, ali você vê como é que funciona o jogo, as chapas são formadas, são disputadas. Nas questões partidárias é um pouco diferente. Às vezes você entra num partido para compor, para dar aquele número que a lei determina que precisa ter para efetivar uma chapa, e se não tiver aquele número, a chapa entra defasada em termos numéricos, né? Então as mulheres acabam não gostando muito de como funciona o jogo partidário, entendeu? Então você vê poucas mulheres presidentes de partido, poucas mulheres membros de diretório de partidos, entendeu? Então você vê por quê? Porque é um jogo meio que parece de cartas marcadas, e eu acho, não diria parece, tem muito isso de cartas marcadas, entendeu? Então as mulheres ainda não entraram como deveriam e como vão entrar, eu acho, na medida em que esse jogo comece a ficar mais transparente, ele fique mais aberto à participação de todos, não seja aquela coisa de que, o que nós comentamos diversas vezes aqui, é uma comissão provisória, chega perto da eleição, eu tomo a comissão provisória de um e dou para outro. Posso dar só? Pois, pois, pois não. Não, é que estourou o tempo. Pois não. Não pode ser no plenário ou não. Claro, claro. Não fique bravo, hein? É que tem que completar o raciocínio. Então, completa e nobre vereador. Não, não, nesse aspecto, então as mulheres estão já querendo ingressar na política e esse jogo necessariamente vai ter que mudar por força dessa coisa que se impõe, a participação das mulheres. Tomara que elas não aprendam, né? Não, que façam o certo. Elas mudam, assim. Que façam o certo. Simone, você é um advogado, uma jornalista, colunista, e você tem essa experiência da participação da mulher. É isso mesmo, a mulher encontra tantas dificuldades, você como advogada, como é que a participação feminina é mais difícil? Em muitos aspectos, é. Eu já tive experiências, inclusive na advocacia, de o réu, por exemplo, na hora ali de uma defesa, chegar e falar mas eu gostaria de ser defendido por um doutor. Você ouviu isso? Já ouvi isso de um réu. Eu atuo na assistência judiciária também, na defensoria, então são feitas as nomeações. E não foi uma nem duas vezes em que eu ouvi isso. Assim, os réus, muitos deles têm preconceito. E não só os réus, não só na área criminal. Mas muitas pessoas ainda têm essa percepção de confiar mais no homem. E eu acho que isso se reflete também na hora do voto. Porque nós temos muitas candidatas, muitas mulheres capacitadas. E muitas vezes as próprias mulheres acabam não votando nelas. Então eu creio que ainda existe essa mentalidade machista. Você mesmo levantou que há uma pesquisa que as mulheres preferem não votar em mulher. Eu já ouvi pessoas falando isso. Não tenho uma pesquisa científica. Mas já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim, mulher não vota em mulher. Você já ouviu isso também, Simão? Então, eu acho que uma outra coisa também, que não é uma percepção só minha. Nos ambientes mais femininos parece que existe mais rivalidade. Dá a impressão que os homens são mais tranquilos. Eu acho que entre as mulheres, muitas vezes é mais difícil fazer um trabalho só com mulheres. Os homens realmente se compõem melhor. Eu julgo mais pesado. Não sei o jogo sujo, mas eu julgo mais pesado. É o seguinte, no trabalho de escola tem cinco caras. Cinco homens e uma mulher. Aí os cinco falam assim, viu, faz o trabalho então para a gente. Deixa a mulher à vontade. Mas eu creio que as mulheres, por terem um pouco mais... Daí é preguiça. Daí já é preguiça. Mas já teve isso. Já teve gente que quis. Ah, com certeza. Não teve grupo assim. Sempre que eu fiz trabalho em grupo, normalmente sobrou tudo para mim. Põe a Simone. Põe a Simone no grupo. Eu estou bem. Mas eu acho que pode ser que pela maior sensibilidade das mulheres, então às vezes as pessoas acabam se ferindo mais. Eu noto às vezes os homens conversando, um xinga o outro. Um faz às vezes gracejos, comentários, e aquilo fica tudo por isso mesmo. Agora, entre as mulheres, isso pesa um pouco mais. Eu acho que as mulheres ficam remoendo mais o que se fala, e talvez isso cause um pouco de constrangimento e dificulte também. Poxa, e se eu mandar primeiro aqui, ó, Elza Merguizo, minha grande amiga Simone Jútica, de quem tenho muito orgulho, um grande abraço. Ó a Elza Merguizo aí. Obrigada, Elza. A Elza é uma amiga muito querida. ex-primeira-dama de Mairim, que uma mulher que, onde ela vai, ela marca a sua presença. É isso aí. Ela é advogada, né? Não estudou com você, né? Não. Direito. Ela estudou com a minha esposa, com a Márcia. Ela é farmacêutica também. Farmacêutica, quando fez farmácia. E está mandando um abraço aqui. Agora, Simone, a partir de agora você vai escrever no site, né? Com muita alegria. Aliás, quem entrar lá no site, vanderluiz.com.br, já tem um texto de apresentação da Simone que está lá. Simone, São Roquices, como é que nasceu isso? De onde veio essa inspiração para uma crônica para falar da cidade? Então, as São Roquices, elas tiveram um antecedente, que foram as Agostices. Ah, teve Agostices. Isso. Então, com o compromisso, que me era muito caro de fazer a coluna semanal, de vez em quando eu fazia algumas crônicas rimadas para levar o lado poético também para o texto em prosa. E aí, num dos meses de agosto, observando os costumes nossos, né? Dos São Roquenses, das pessoas que visitam a cidade, prestigiam. Então, eu comecei a pensar em várias coisas que se faziam em agosto. E pensei numa palavra para definir aquilo. E aí, pensando, cheguei na palavra Agostice, inventei a palavra. E aí, essa crônica Agostices, ela teve uma repercussão muito grande, porque ela tratou de uma maneira leve e rimada dos assuntos que são próprios nossos em agosto. E aí, depois, pensando em colocar um nome para a coluna, porque minha coluna não tinha um nome nessa época. Eu colocava os textos da semana, que eram publicados no Democrata, e havia só o título da matéria da semana. Fosse um artigo, uma crônica, uma entrevista, mas não havia um nome para a coluna. E aí, pensando, eu tive essa ideia de colocar São Roquenses. E o nome acabou caindo nas graças de toda a cidade. E, vira e mexe, eu ouço as pessoas se referindo a algum costume, a alguma pessoa, a alguma situação. Olha, isso é São Roquenses. Sempre voltando o seu olhar para esses costumes, para essas tradições. Então, as São Roquenses ficaram esse resgate da nossa história, dos nossos personagens, esse olhar mesmo para o dia a dia da cidade. E é sempre importante a gente falar, a Simone já está há alguns anos escrevendo. Começou, era menininha, pequenininha. E foi lá na redação do jornal O Democrata com o professor Elcio Roque Boccato. O Elcio, que infelizmente faleceu. O Elcio foi uma pessoa importante, decisiva, para que você começasse a escrever. Com certeza. Eu tenho uma estima muito grande pela figura, hoje, infelizmente, já falecida, do professor Elcio. Assim como tenho uma consideração também pelo jornal O Democrata. E eu comecei fazendo um relato, uma redação, na verdade, sobre uma visita que os alunos do Manleilani fizeram ao Museu de Cera do Hotel Alpino. Então, na época, a nossa professora de História, que era a professora Ana Regina Pari de Campos, ela levava os alunos em algumas visitas históricas e nos levou no Museu de Cera. E eu fiquei muito impressionada com o museu, com tudo aquilo que nós vivemos lá. E conversando com a minha mãe, aí ela me falou, ela falou assim, poxa, por que você não faz uma composição, que se falava? Não faz uma composição a respeito dessa visita. E aí você guarda isso, deixa registrado, e quem sabe você publica no Democrata. Mas aquilo parecia uma coisa distante da minha realidade. Mas o Democrata também, como certamente para vocês e para inúmeras outras pessoas, fazia parte da nossa rotina ali da semana de ler o jornal. E aí eu conversei sobre isso com o meu tio Lineu, que ele colaborava com o jornal. E ele leu a composição, fez lá os comentários dele e falou que então ele ia conversar com o professor Elcio. E aí ele foi, conversou com o professor Elcio, ele se interessou em publicar. Então eu fui até lá com o meu tio. E foi feita então essa publicação, e na época teve uma repercussão muito boa. As pessoas leram e gostaram muito. Então como muitas pessoas falaram para ele, comentaram lá com ele no jornal, que tinham gostado, comentaram também comigo, com o meu tio, surgiu então o convite do professor Elcio. Ele falou assim, olha, quando você quiser escrever alguma coisa, escreva, traga aqui que eu publico. Então começou assim. Poxa, eu não vou cometer essa indelicadeza de perguntar a sua idade. Você não teria problema nenhum em falar. Mas você tinha quantos anos quando se mandou essa redação para o Jornal Democrata? Tinha 14 anos. 14 anos. Com 14 anos fez essa redação, né? E foi bem legal. E a emoção de ver um texto publicado no jornal. A gente se emociona, né? Claro, você se emocionou com o primeiro texto, como você se emocionou hoje, né? Quando a gente conversou por telefone, quando a gente colocou no site. Se sentiu essa emoção, né? Não é uma emoção. Porque, assim, são coisas que ficam imortalizadas. E é muito interessante isso. E, além disso, de ficar imortalizado, há repercussão que tem, não em termos de fama, nada disso, mas pelo carinho que se recebe a partir de uma coisa como essa. Até hoje, por exemplo, a professora Ana Regina, quando nós nos encontramos, às vezes, casualmente, ela se recorda disso. Então, ela fala para mim, puxa, eu faço parte dessa história. Porque, quando foi feito isso lá atrás, ninguém esperava também a proporção que tomaria ao longo do tempo. Você vê? Que legal, né? E foi ali aquele primeiro texto. Só lembrando, mais uma vez, para você, que é a coluna São Roquices, com a Simone Júdica, a partir de agora, no nosso site, no vanderluiz.com.br. E a gente tem que falar aqui do apoio da Vinícola Góes, vinhos Pétalas, né? Pátio Corina, Solo Regular, Pétalas está aí, um vinho maravilhoso para você. E a Qualysia, são as empresas que estão conosco, para que a gente possa fazer essa iniciativa. Quero agradecer também aqui, meu amigo Márcio Boschetti está acompanhando, porque tem outdoor na cidade também. Daqui a pouco já vão colocar aí os outdoors, anunciando aí que a coluna São Roquices agora está no nosso site. Você fez lá um texto de apresentação. Efetivamente, né? Quando é que se começa a trabalhar? Será que o texto de apresentação já foi trabalho? É, já perguntaram, né, Zé? Quando se começa a trabalhar? Então, já foi trabalho, mas ali, de fato, foi uma chegada, né? Só para marcar a chegada e também para mostrar para os nossos caros leitores como será a coluna. Mas o texto mesmo, a inauguração, essa tem um tema que eu tenho certeza que vai mexer com muita gente. É segredo. O segredo continua. Eu não posso contar o que é, mas eu posso dizer o seguinte. Agora sou eu que vou ficar querendo saber o segredo, viu? Então, mas por isso que eu não contei para você, porque você já falou que não sabe guardar segredo. Isso, fez bem. Então, segredo é segredo. Então, pouquíssimas pessoas sabem, mas eu posso garantir que essa matéria, ela vai reunir história, vai sensibilizar as pessoas. Esse é bem amplo, não dá para... Dá mais uma assim, uma disca, uma dica... E vai também, eu creio, de certa maneira também quitar uma dívida que a cidade tem com uma determinada pessoa. Tem uma dívida também aí, opa! Uma dívida de reconhecimento? Uma dívida de reconhecimento, não uma dívida financeira. Uma dívida de reconhecimento, porque a São Roquices tem esse papel de resgatar a história e a memória e fazer também homenagens àquelas pessoas que contribuíram, de alguma maneira, para São Roque. E essa pessoa contribuiu de maneira muito significativa. Opa! Quem será, Zé Balaio? Agora falei, quem será, Zé Balaio? Pela entonação que eu dei, tem que ir a falar, é o Zé Balaio. Mas não sei. Mas, viu, não dá para dar chute, né? A gente vai ficar arriscando, vai que acerte na primeira. Vai que acerta, aí você já derruba o esquema aqui. Depois são muitos nomes. Aos poucos... Vamos guardar os palpites em segredo, então, também. Mantendo o clima do segredo. Você vai falar, está quente, está frio, você vai arriscando. Vamos ver, vamos ver o que vem aí. Bom, deixa eu só fazer mais um registro aqui. O Márcio dos Santos Guirardelo. Boa tarde a todos. Eu achava que a novidade no site seria o Juca de Oliveira. Mas ele tem... Ficou próximo, porque, afinal, você se tornou sobrinha do ator Juca de Oliveira. Pois é, veja que são rock-ice na minha vida. Eu fui me casar justamente com o sobrinho do Juca de Oliveira. Esse é o nosso capitão, né? Que está lá, obrigado, né? Um grande abraço. Com certeza você está acompanhando o programa, né? Então, não sei se ele está acompanhando, porque ele está no trabalho. Ah, então aí não vai dizer que o cara está no trabalho e assistiu o programa, né? Então, ele... Ele vem depois. Mas ele vai ver depois. E ele tem apoiado muito esse retorno da São Rockistas. E ele me incentivou bastante para essa matéria inaugural. Me deu algumas dicas. Agora eu preciso fazer jus à pessoa que realmente me chamou a atenção, me recordou sobre esse tema, que foi a minha mãe. Minha mãe falou, por que você não coloca como a sua matéria inaugural tal coisa? Tal pessoa. O Mário José Nogueira também achou que era o Juca de Oliveira. É, opa. Vamos ver agora. Não, mas não a pessoa que ela vai mencionar. Não, não, não. Achou que era o suspense era... A contratação do Juca de Oliveira. Mas o Juca de Oliveira certamente estará presente na São Rockistas, porque também vai ser entrevistado, vai ser alvo aqui do nosso trabalho. Só falar uma coisa, são imagens ao vivo da Praça Matriz. Eu acho que o Donizete Carteiro está comprando um... Um coco. É o Donizete Carteiro, não é? Não, ele está conversando com um agente policial. Está pedindo voto. Ah, é que o agente policial também é meio esverdeado ali? Tem nada a ver, né? O cara acho que é marrom e o coco é verde. Mas eu acho que eu não estava vendo o policial ali. Não, ele está com o policial. É o Donizete Carteiro que está aí conversando na praça ali com o policial. Ah, estamos de olho em você, hein, Donizete Carteiro? Então vamos lá. O cara hoje tem que tomar cuidado, está no horário de trabalho para lá na praça, o cara vem pela TV, né? No fim, já saiu do serviço. Não, já saiu, já está tudo ok, está tudo ok. O Ricardo Pereira está perguntando se a Simone é parente da Nancy Júdica, que é nutricionista. Sim, ela é minha prima. O pai dela, o Roque, que já é falecido, era primo da minha mãe. A Ana Cláudia Nunes colocou que está sem som, está sem som aí? Ela falou, não, voltou o som, não. Estava sempre com som. Acho que foi um pequeno probleminha no seu... Eu também tenho uma mensagem aqui. Tá, deixa eu só falar aqui o Josafar de Jesus. Boa tarde a todos. Depois você vai passando para ele. Diga a sua mensagem. Quem mandou a mensagem? Foi meu irmão que mandou. Opa! Meu irmão está em São Paulo e ele mandou uma mensagem aqui. Só é possível ouvir a rádio ao vivo por meio do Facebook? É, só no Facebook e depois nós vamos colocar a noite e vai para o YouTube também. Ah, certo. Foi só a noite. Ele não tem perfil no Facebook, seu irmão? Agora ele não consegue ver pelo Facebook. Ah, tá, mas depois já vai dar. Depois ele vai ver. Como é que chama o seu irmão mesmo? Meu irmão se chama Charles. Charles, que é professor. Professor de História. A família, quer dizer, e vocês dois aqui, vocês conheceram muito toda a família Júdica, né? Tem uma grande lembrança do Féi, né, Adô? Féi. Féi, Júdica, né? Féi, o meu tio. Então, e quando eu estava começando a ir fazer rádio aqui em São Roque e tal, e as pessoas sempre falam, né? Então, se começa a fazer, a pessoa fala assim, olha, São Roquense radialista tem o Clodoaldo Armando Júdica. Ele é repórter de campo na Rádio Clube de Sorocaba, né? Dentista. Sim. Então, aí se fala, aí o problema é isso que eu vi, vi lá o Clodoaldo Armando Júdica e tal, foi muito gentil, né? Com a gente e tal. Então, a gente, é isso daí, a gente veio e foi um primeiro contato que eu tive lá, ele me atendeu muito bem. Já faleceu também o Clodoaldo. Faleceu também. Qual que era a ligação com você? Eles eram, o Féi e o Clodoaldo eram irmãos. Irmãos. Isso. Eu lembro de Féi falar muito do irmão dele. Ali é Júdica duas vezes, né? É. E a esposa do Féi, a Marise, que é a mãe da Silviane, do Marcelo, ela é irmã da minha mãe. Então, ela se casou com o primo. É. Casou com o primo mesmo. Casou com o primo mesmo. Primo e irmão. É tão difícil ter o sobrenome Júdica. É porque ele é Rafael Júdica, né? É Rafael Júdica e ela era Marise Júdica e ficou Marise Júdica. Então, na verdade, ela não casou. Foi uma sociedade Júdica. Eu tinha que falar uma Bíria. Júdica e Júdica. Júdica e Júdica. Caramba, rapaz. O E comercial ali. Pô, mas eu queria falar, porque vocês conhecem muitos integrantes da família Júdica, mas parece que o Lineu de Góes era um mais próximo de vocês. Lineu Júdica. Lineu Júdica. Lineu Júdica. É, porque você teve aula... Lineu Doisênis, Rafael com PH. Eu tive... Isso mesmo. Além de ter tido aula com ele, ele era bastante amigo do meu pai. Bastante, assim, bastante. Amigão. E o Zé também conheceu muito o Lineu. Nossa, o Lineu foi aluno também, fui amigo, assim, amigo pessoal dele. Ele, nossa, muito, muito chegado no Lineu. Uma figura, eu gostava muito dele. Ele dava aula do que, Zé? Ele dava aula de ciência. Na verdade, ele era professor de geografia, mas ele também dava aula de ciência, história, assim, porque tem um pouquinho mais... É, como ele gostava de dizer, ele era formado em ciências naturais. Isso. Que era a nomenclatura antiga, né? Então, ele dava aula de ciências e geografia, mas nos últimos anos ele deu aula de geografia. Só eu mesma fui aluna dele no Bernardino. Você foi aluna do seu tio. E ele era exigente com a sobrinha ou era tranquilo? Ele era exigente com todos. Você chegou até a assistir algum dos ataques dele, assim, digamos, contra aqueles burros? Ah, sim, era... Lula, assim, pode dizer. Ele marcava os bagunceiros. Eu tive aula com ele aos três anos. Um belo dia, depois de um bom tempo lá. A turma vinha meio junto, né? É, tem os bordões dele. Eu lhe dei uma figura maravilhosa. Então, ela falou, olha, eu vou corrigir uns negócios aqui. Vocês podem ficar estudando, tal, que a gente ia ter uma prova difícil lá depois da aula dele. Nós ficamos estudando, estudando ali um pouquinho ali. Lá, por causa do final da aula, ele deu um... Ah, o que é esse silêncio? Vocês estão fazendo alguma coisa aí? Vocês estão muito quietos. Então, eu lhe dei uma figura maravilhosa. Sensacional. Ele tinha, assim, um linguajar todo próprio. Ah, próprio. Eu gostava de mexer com francês, né? Fala meio francês. Isso, um vocabulário riquíssimo. Ele colocava... Ele era muito brincalhão, né? E até esses dias, meu irmão, que é professor, também estava comentando que se alguém desse aula como ele dava nos dias de hoje, certamente sairia preso. Preso. Porque hoje tudo é ofensivo, tudo dá danos morais, tudo é bullying. Mas a gente gostava dele, incrível. Não tinha aluno que não gostava dele. Não, com certeza. Você podia até não gostar da matéria dele. Mas dele você gostava. Da pessoa dele, os alunos gostavam. Você falou, em vocabulário, e aí até eu marquei aqui para falar, o léxico, né? Não é léxico. Porque é o seguinte, a Simone também costuma usar umas palavras difíceis, né? Tem uma influência aí, com certeza, do Lineu, do Elcio. Uma vez a gente estava fazendo um suplemento especial do aniversário de São Roque, aí a gente ia conseguir colocar uma foto colorida que a gente ia rodar lá na gráfica de Vargem Grande do Sul. A gente rodava a 300 quilômetros lá, num trabalho que a gente fez em parceria com o Democrata, então o Carlos Mello, né? Que depois a gente fundou o Jornal da Economia, com o Né, com o André Luiz Boccato e tal. E a gente ia ter uma foto colorida no suplemento do Democrata. Então era uma imagem assim, por trás do morro, ali por trás da imagem de São Roque no Morro do Cruzeiro. Lembro até que estava pintado de marrom uma época. O São Roque lá já foi pintado de marrom. E olhando para a cidade, né? E aí o Elcio falou assim, vamos colocar uma manchete aqui. O que vai ser? A paisagem é bucólica. Caramba, né? Aí os burros falaram, bucólica? Caramba, o que ele está querendo falar aí, né? A paisagem é bucólica e a devoção é perene. Aí fui olhar lá no dicionário, né? Llorou um pouco. Llorou um pouco. Bucólica que é uma coisa campestre, né? E perene que é uma coisa constante, né? Quando ele falava que a gente ia fazer uma notícia lá que o Rio tinha muito peixe, ele falava, escreva que o Rio é piscoso, né? E você tem isso. Você gosta de umas palavras que às vezes a gente não entende. Mas a gente vai lá e procura um dicionário, né? Eu gosto. Eu tenho uma queda pelas palavras. Na verdade, é assim. Eu sempre gostei muito de ler. E lendo se aumenta o vocabulário. E eu sempre li bastante livros já mais antigos, dos escritores mais clássicos. Então, com isso é natural que haja um aumento do vocabulário. Mas eu sempre procuro ter cuidado para escrever de maneira que as pessoas compreendam isso. É uma coisa que sempre me preocupou muito. Porque não adianta escrever para que as pessoas não consigam entender. Fica pondo no rodapé ali o significado. É, tem que colocar nota de rodapé, não adianta. E eu acho que essa minha preocupação sempre surtiu efeito. Porque durante todo esse tempo que eu escrevi, eu tenho leitores com todas as formações. Desde as pessoas mais simples em termos de formação escolar, até pessoas de altíssima qualificação. E a experiência que eu tenho pelo retorno dos leitores é que eu sempre me fiz entender. Então, eu acabo colocando as palavras até como um incentivo ali para que as pessoas também apreciem o nosso vocabulário, que é tão rico. É, isso é importante. Só lembrando, estamos conversando aqui com a Simone Júdica, que a partir de agora está para a nossa alegria no site vanderluiz.com.br. Se você entrar lá no site, você não tem como mostrar a capa do site, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, entra lá para ver lá. E aí, na semana que vem, uma sexta-feira 13, para começar com... Já começou, mas vai ter a primeira coluna. É uma vez por semana que você vai mandar a coluna lá. Isso, a coluna vai sair... Aliás, não manda mais, né? Você já vai publicar direto. É, agora o Vanderlei já está me dando as instruções tecnológicas... É, porque é assim, o Carlos... Para o ingresso no mundo virtual da Word... Wordpress? O Wordpress, que é a base. Então, porque é o seguinte, antes eu já li o texto do Carlos Drummond de Andrade, que ele falava assim, nossa, eu estava escrevendo, ele não tinha preparado o texto, e o Office Boy já estava lá para pegar o texto. Olha lá, olha a capa do site. Olha a capa do site, aí o que tem lá? Wanderluiz.com.br. Já está lá na foto, hein? Simone Júdica, São Roquices. E o primeiro texto que você escreveu, Aviso aos Navegantes. Isso, Aviso aos Navegantes. Clicou, abre. Se você clicar, abre aí. Clica aí. Está clicando. Olha que bonito, Spuleta. Ó, Aviso aos Navegantes, a foto que fez ali o nosso Alexandre, né? Ficou bem legal, você já está moderna, hein? Porque agora já está foto com o tablet, né? Pois é, é para me situar agora no futuro. Olha lá, você explica direitinho. Olha lá, você vê o texto da Simone de alta qualidade. A coluna, São Roquices, saiu de cena e adormeceu. Seu repouso, todavia, por um momento sequer foi sereno. Ah, Zé, Zé, poético. Ruídos internos e externos desafiavam de modo contumaz essa pretensão à quietude. Ô, louco, hein, Zé? Você vê que lá, então legal. Entra lá para você acompanhar esse texto. Olha lá, depois tem uma foto que a gente fez junto ali. Depois ali tem algumas linhas também ali, ó. Com imenso prazer e orgulho, que anuncia a publicação semanalmente agora no meu site de São Roquices. Olha lá, está lá. Tem uma mensagem de abertura também aí, está vendo? Sua mensagem ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Olha, eu gostei demais de todo o texto, mas aquele final ali que você fez foi um grande final. Deixa eu até lembrar, porque eu escrevo de madrugada. Deixa eu ver. No final, veja lá, deixa eu ver lá. Desce um pouquinho. Acabou? Não, então volta, volta lá. É o último parágrafo. É o último parágrafo. Olha o que eu escrevi. Olha como eu escrevi. Como dizia o grande poeta e fabulista. Gostou? Eu tive que caprichar ali, entendeu? Ainda bem, eu só copio o nome do cara. Jean de La Fontaine. Se quiser falar ao coração dos homens, há que se contar uma história. Porque é assim, suave e docemente, que se despertam consciências, sobe a linha que eu não consigo, que está escondido e não lembro mais. Despertam consciências, trabalho que Simone Júdica, com a sua São Roquices, faz com maestria. Bonito texto. Ficou bonito, Vanderlei. Obrigada. Tive que contratar um assessor de imprensa para fazer um texto. Mas é assim mesmo. Você está fazendo certinho. Você se saiu muito bem, Vanderlei. Ficou ótimo mesmo. Você só precisa contar muito. Eu agradeço. Eu agradeço. Fiquei sensibilizada. Obrigada. Um dia eu chego a capitão, viu? Chega. Eu sou soldado raso ainda. Não, já é tenente. É, já está. Aí eu coloquei lá. Fale capitão, meu Deus do céu. O maior sobrenome do cara é capitão, não é? Não, capitão, mas também pode dar uma outra conotação para rimar aí, né? Que tem um outro capitão aí. Muito obrigado. E esse capitão não vai com a cara do outro capitão. Não, esse capitão que ele se refere, esse você não precisa ser. Vamos deixar esse confronto entre capitães aí. Legal, está lá o texto, então. O primeiro texto da Simone Júti, que é São Roquices. Agora, por que eu perguntei de palavra difícil? Porque a gente começou uma revista, eu e o Carlão, a gente começou chamada... Caramba, como é que se chamava a revista? Lancei uma revista com o Carlos Mello, que eu não lembro mais o nome. Você lembra o nome, Simone? Estou tentando lembrar aqui. Bom, eu estou ficando mal, hein, cara? Meu Deus. Eu lembro da revista, mas o nome da revista... Caramba, eu estou com a revista, a gente fez dois números da revista. Eu vou tentar achar, é que eu não tenho no meu site. E a Simone foi convidada para fazer uma coluna... Pô, como é que eu esqueci o nome da revista? O Carlão, o tempo vai passando, a gente não lembra mais o que a gente fez na vida, cara. Olha que coisa, rapaz. A coisa ruim você vai lembrar agora. A coisa ruim você acaba esquecendo. Coisa. Sinal que a gente está fazendo muita coisa na vida, né? Entendeu? Você está que nem o dia que o João Antônio de Carvalho, nossa amiga, que entrevistou o Pelé. E aí ele contou todo um lance lá que o Pelé se atirou na frente do goleiro, se enroscou e ficou a impressão que o goleiro... Não é a revista ideal? Ideal! Revista ideal. É ideal, o nome da revista é ideal. E aí o João Antônio foi falando assim para o Pelé, lembra que teve um jogo tal, que você tal, que você tal, que você tal, que você... Botou tanto detalhe com o Pelé e falou assim... Porra, nem lembrava disso. Tem umas coisas assim. Então, e aí você fez uma crônica naquela... Você tinha uma coluna lá. E olha como é que se chamava a coluna. Efluvio Poético. Ou era no plural. Efluvios Poéticos. Imagina a hora que chegou lá para a gente lá, a Simone Júdica estava dando a colaboração. Correndo no Aurélio lá. Aí ela falou, Efluvios Poéticos. Eu falei, pelo amor... O que que quer dizer, vinte e poucos anos depois, quase trinta anos depois, aquele texto que você mandou lá para a redação da revista, o que que é efluvio? Efluvios. Pode ter singular também. É, tem singular. Então, efluvios. Efluvios são emanações. Ah, tudo bem. Muito obrigado. Então, por exemplo... Vamos agora explicar o que que é emanação. Por exemplo, as flores emanam perfume. Então, é algo que se desprende de alguma coisa. Então, os efluvios poéticos eram as emanações poéticas da minha alma. Olha só. Você viu esse negócio de palavra difícil e tal? Uma que eu me lembrei agora, abrindo um parênteses aí com política. Nós fomos a um comício do Fernando Henrique Cardoso, candidato à prefeitura de São Paulo. Em oitenta e cinco, que veio para o Jânio. É, foi ali. Foi ali na Praça Dom José, ali, naquelas imediações ali. E o Jânio estava fazendo o comício dele na Praça da Sé. Era Praça da República com Praça da Sé. Igual São Roque, né? A Praça da Matriz, com o Largo dos Mentos. E ali, nós estávamos todos ali. Zé Donino junto, eu, Mário Luiz, Lélio. Nós fomos um grupinho de São Roque, fomos lá. Era o último comício da campanha, né? E o Fernando Henrique foi, chegou com toda a pompa e circunstância ao palanque, né? E começou a fazer o discurso dele. Daí, ele, de um determinado ponto do discurso, ele fala, quando eu vejo o povo à minha frente, eu sinto um frêmito. O Mário Luiz falou, perdemos a eleição. E perdemos a eleição. Ele falou, pô, o cara sobe no palanque pra falar frêmito. Quem tá aqui vai saber o que é. Ô, Zé, agora dá a tradução pra mim aí, que eu não sei. O que que é isso daí, Zé? É, já é tipo eflu, velho. É tipo, é... Como é que é a palavra que ele falou? O que que ele teve? É primo do eflu, viu? É primo do eflu. Pô, o cara quer ganhar a eleição. O Mário Luiz falou, perdeu a eleição. Perdeu mesmo pro Jânio. Se ele falha, eu tô todo arrepiado. E o Jânio lá na Praça da Sé com caspa, tudo. Sanduíche de mortadela no bolso. É, falando todo do jeito que o povo entende. É uma coisa que eu... É uma coisa que, veja bem, mas a gente sabe... É um gosto de recordar. Então, a Simone... É que cada coisa cabe num determinado lugar, né? Sim, não, não. Então, o Seflúvios ali numa coluna fazendo um resgate histórico, falando de um assunto poético, caberia. Agora, num palanque... Meu Deus do céu. Então, mas se vê... Veja bem, outra coisa que eu vou falar aqui. Eu conheço a Simone há alguns anos, né? A Simone, ela não escreve difícil porque ela quer se passar com uma pessoa... Não, é natural, né? É natural dela. É uma coisa assim, com muita sinceridade e tal. Você não escreve e coloca palavras difíceis pra querer impressionar ninguém. É uma coisa que você tem, que já veio ali de berço, né? Com certeza não. É uma questão de estilo mesmo. É a questão... E força também com que as pessoas que leem procurem saber melhor o vocabulário, procurem o significado, o sinônimo e tal. É uma maneira, como eu falei, isso. Uma maneira de fazer com que as pessoas também se interessem mais pela língua, se aprimorem. Vão até o Aurélio ou o Google. Isso, agora é o Google. Porque hoje, assim, as pessoas têm pouco hábito de leitura. Pode falar. As palavras vão cada vez mais sendo reduzidas. Tem essa questão da... A língua é viva, né? Dessa vivacidade da língua. Mas isso não pode fazer com que nós percamos também o que existe de bom, de bonito. Porque agora mudou tudo. O cara lacrou. O que foi? Lacrou pra mim é quando o cara ficava gastando água demais, vinha ouçar e lacrava, né, Zé? O cara, assim, lacruta. O cabo vai lacrar, né? É, agora... Lacrar a chapa, né? Cada um, cada momento tem. Mas a gente tá hoje, a língua portuguesa tem que ter umas coisas hoje aí que, né? Por exemplo, eu tava assistindo uma vez a novela Paraíso, em 82, do Benedito Rui Barbosa. E lá, nessa novela, tinha a primeira versão, em 82, de uma emissora de rádio. E tinha um cara lá na rádio da cidade que ficava fazendo um comentário e tal. Porque esse prefeito, ele não falava prefeito, ele falava Al-Qaeda. E eu sabia que Al-Qaeda era prefeito porque o Jornal Democrata colocava Al-Qaeda. Vereador, Edil. Por que o Edil, né? Entendeu? Você sabe que Al-Qaeda... Também, às vezes, a gente usa... Falava... Ah, Ar-Qaeda! É, é. É, é. E aí... Que no sentido pejorativo, né? Tipo xingando o cara. Ah, Ar-Qaeda! Tem gente que fala que a novela não serve pra nada, meu amigo Zé Fernando, que a única novela que eles tinham foi Beto Rockefeller. Mas aí, nessa novela de 82, fazendo uma crítica lá ao prefeito, o operador já tava dormindo na mesa, assim. E o cara pega... Tanto que ele batia com a bengala no operador. Acorda aí, cara, pra tirar a rádio do ar. E ele fala... Essa prefeitura, com esse Al-Qaeda que a gente tem aí, com esses... Edis... Tem que a gente... Tá certo o plural, né? Com esses Edis que a gente tem aí. É por isso que a nossa prefeitura está acéfala. Meu Deus! Eu falei, caramba, né? Eu tinha acho que uns 14, 15 anos. Mas o que eu falei? Acéfala, né? Vou pesquisar. Eu sempre fui lá. Aí, acéfala que... Tá vazia, tá sem comando, uma coisa assim. E aquela palavra marcou. Um dia, fazendo um programa lá na Jovem Pan, 50 anos do Morumbi. E aí, eu tinha um texto do Benedito Rui Barbosa, que fez a parte de marketing do São Paulo, quando da construção do estádio. E tinha uma poesia, um texto do José... Do Benedito Rui Barbosa, da inauguração do Morumbi. E a gente conseguiu uma entrevista. Tinha um neto do Benedito Rui Barbosa, que fazia lá um estágio com a gente, com o Flávio Prado, no Mundo da Bola. Falei, pô, quero fazer uma entrevista com o seu avô. Ele falou, vou conseguir pra você. E o José Luiz Benegatti gravou esse texto e a gente botou ao vivo no nosso programa o Benedito Rui Barbosa, que escreveu tantas novelas, né? Imigrantes, Terra Nostra, né? E aí, quando ele entrou no ar, eu falei, pô, Benedito, eu quero falar uma coisa pro senhor. Quando eu era pequeno lá em São Roque, o senhor falou, colocou tal texto na novela e me marcou demais a palavra acéfala. E ele falou, poxa, se toda a minha obra, né? Valeu pelo menos pra que alguém aprendesse uma palavra, né? Já, já. Foi disso daí que eu tive a oportunidade de falar. É que ninguém fala mais acéfala, né, Azébara? O que é acéfalo? Isso tá vago. Sem fomando, viu? Sem cabeça. Sem cabeça. Cabeça vazia. O sentido literal é sem cabeça. Mas é utilizado daí como sem fomando. Que é utilizado pra doença, né? O neném nasceu acéfalo. Ele nasce acéfalo. Então, porque às vezes o cara xinga o prefeito... É anencefalo, né? Porque acéfalo é sem... Anencefalo é sem o cérebro, né? Isso. E às vezes até xinga alguns políticos. A acéfalo, lógico, tá voltando bem, né? E outra coisa que tinha também, dessas palavras aí, tem muita gente que não sabe o significado. O caixão. Nota de falecimento. Nota de falecimento. Faleceu hoje, senhor, tal, 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 tal. Fiz muita nota de falecimento na rádio. O corpo está sendo velado na sua residência. Era comum naquela época, tal, tal, tal. De onde sairá o féretro às cinco da tarde? E aí o pessoal explicava o seguinte, que o féretro não é um enterro. O féretro é o caixão, né? O caixão. De onde sairá o caixão, quer dizer... Então, a gente tem que acompanhar a língua. E quem acompanhar lá o seu trabalho, tem palavras interessantes lá. Com certeza. Zé, o que você acha de contar a cidade com crônicas, como faz a Simone? Eu acho lindo. Seria a palavra melhor. Só uma coisa. Só duas coisinhas bem rapidinhas, por justiça. Al-Qaeda na Espanha até hoje é prefeito. Lá não existe prefeito, existe Al-Qaeda. O Al-Qaeda. Exato. E uma verdade, assim, eu assisti inteira Beto Rockefeller e dizia, dirigo para você, que uns 70%, 80% dos imigrantes da primeira fase. Depois, realmente, não assisti mais nada. E quanto a... Voltando à coluna, lindo e você... Assíduo. E, como eu disse, espero que você venha. Venha aqui também. Venha, não. Tem mais novidade. Não que talvez... Assim a gente ganha mais. Eu acho muito legal. Espero que você nos conte aqui como é que você pensa, tal. Vai ser sua figura, coisas, ruas, tal. Espero que você dê um geral aqui para a gente. Eu agradeço, claro. E vai ser um prazer estar aqui com vocês e tê-lo como leitor da São Roquices agora no site www.vanderluiz.com.br. E estava sendo muito cobrado, né? Olha quem está assistindo o nosso programa aqui, o Zé Balai, o Celso Unzelte. Grande jornalista. Escreveu o Almanac no Corinthians. Obrigado, o Celso Unzelte. Está acompanhando a gente aqui, cara. Você tem o Almanac no Corinthians? Sou fã dele, sou fã do Celso Unzelte. Está acompanhando o nosso programa aqui. Obrigado, Celso Unzelte, por estar acompanhando a gente aqui. Aí o pessoal fala, mas a crônica da Simone aí, ela só fala bem de todo mundo. É legal falar bem das pessoas. Mas você também faz críticas. E como a gente mostrou o texto lá, na entrevista, você falou da Maria Fumaça. Você é uma das defensoras das Marias Fumaças. Uma se chama Corina, que aliás até de onde vem o nome do pátio Corina, Corina, e a outra chama-se... Angelina. Angelina. Você vê? Tem nome mesmo. Você, por exemplo, defende o trem turístico na cidade? Eu defendo o trem turístico na cidade. Agora, com relação a isso de falar bem das pessoas, eu penso que não seria adequado, nem elegante, seria uma perda de tempo ficar falando mal das pessoas. Então, eu acho que nós temos que falar das pessoas que têm uma biografia que merece ser registrada, e não só pessoas que tenham tido uma expressão social, política, econômica na cidade, de maneira nenhuma. São todas as pessoas que marcam a cidade. E há muitas pessoas consideradas simples, são as pessoas do povo que têm uma participação fundamental na vida da cidade. Então, isso é importante. Então, as São Roquices, elas são democráticas, para todas as pessoas. Todas as pessoas que fazem a história de São Roque, as anônimas e as famosas, têm que estar na São Roquices. Com relação às críticas... Então, a crítica é construtiva, como você falou. Então, o objetivo, qual é? É valorizar São Roque e valorizar as coisas e as pessoas de São Roque. E há determinadas situações, como nós vivemos sempre, ao longo de toda a história, que merecem ser criticadas, mas não no sentido de desrespeitar as pessoas, mas de provocar uma reflexão e procurar ajudar para que a situação melhore. Então, por exemplo, a questão da Maria Fumaça, do trem turístico. Eu, de fato, me posicionei, como tenho essa posição até hoje, de que São Roque deve ter o trem turístico, que, no meu ponto de vista, vai agregar coisas boas à cidade. Vai gerar renda, vai gerar emprego e vai valorizar o aspecto turístico da cidade, que traz um retorno para todos. Agora, a campanha, vamos dizer assim, que eu fiz pela volta, pela volta não, para que não fosse vendida a Maria Fumaça na gestão passada, não foi nada pessoal contra o ex-prefeito Daniel, contra os seus assessores, as pessoas que pensavam dessa maneira. Foi a defesa de um ponto de vista que não era só meu. Então, sempre, respeitosamente, sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, porque eu acho que essa responsabilidade é fundamental, e a coluna não se presta a isso, eu vou continuar defendendo as causas que eu acredito que são causas importantes para a cidade. E outra coisa, né? A Zé Balaia pode falar disso. A crítica construtiva, porque ninguém é bom 100% ou é ruim 100%. Então, tem hora que eu... Vander, dá licença, só complementando, porque é bem importante falar isso. E tudo isso sempre sem qualquer viés político-partidário. O objetivo não é defender políticos, partidos políticos, o objetivo o que é? Defender a cidade de São Roque. Sim. E outra coisa, a crítica. Tem uma hora que você vai falar, pô, esse cara jogou bem para caramba hoje. Pô, esse cara hoje não jogou tão bem. Mas isso não quer dizer que na semana que vem, se você falou mal dele hoje, porque ele não realmente perdeu um monte de gols lá, não é por isso que você vai elogiar. E não é nem por isso que o cara também vai arrebentar no outro jogo e vai sair lá falando, tá vendo? Essa é pra você! Essa é pra você! Porque a crítica faz parte, né? A gente tá vivendo um mundo hoje que parece o seguinte, ou você é de uma turma, ou você é da outra turma. E não tem. E quem tá na turma A ou tá na turma B, tem hora que acerta, tem hora que erra. Então, parece que a gente perdeu esse senso, né? O que é que eu ia falar primeiro? De aceitar a crítica. Então, a crônica, ela tem um valor muito grande no meu entender. Por exemplo, eu sempre acompanhei Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga, nosso próprio Carlos Drummond de Andrade, escrevia crônicas muito bem, né? Então, você conhecia o cotidiano das pessoas. Às vezes, o Rubem Braga falava de um passarinho, falava de uma árvore. O Rubem Fonseca, que já é mais escritor, não tanto chegado à crônica, mas ele chegou a criar uma polêmica no Rio a respeito de árvores ali, que estavam cortando árvores, e ele adotou algumas, enfim, recuperou uma que estava morrendo, enfim. Você vê que, por esse aspecto, a crônica, ela é mais própria, digamos assim, dos dias de hoje, que a turma quer texto menor, né? E que fale ao coração e também... E que fale sobre a cidade, sobre os problemas todos que todos enfrentam, né? No dia a dia. Enfim, ela é um componente essencial para a vida urbana de hoje e tal. Eu acho que a Simone tem esse perfil de cronista, embora também faça com muita poesia algumas coisas que ela escreve, tem essa conotação também, mas essa crônica, ela dá uma luz aí para os problemas da cidade também. E não pode ficar... Não que seja assim, por exemplo, ah, vamos ler que ali vai ter política. Tem de tudo também, né? Tem questão política, tem... Você já escreveu sobre... Nós conversamos na vinda ao programa sobre aquela árvore no antigo Café Sincero e tal, que tem... Ali no começo da margem final. Que árvore que era aquela que você defendeu a árvore, mas no fim ela foi cortada. Ali todos falavam que era uma seringueira. Mas depois surgiu uma pessoa dizendo que cientificamente não era exatamente uma seringueira. Mas na visão nossa de leigos... Era uma árvore frondosa, tinha sempre muitos passarinhos ali. Então, para você ter uma ideia, que a prefeitura foi sacrificada e não foi sacrificada às 10 da manhã. Não, não. Ela foi cortada de madrugada. Então, quando corta de madrugada, né, Zé? Sim. É, o que já causa uma má impressão. Pode estar certo. No mínimo. Tem lá no jardim também, você falou do piso ali também, que foi sacrificado também. Isso, falei quando foi retirado o calçamento português do jardim. Ela é muito bonita. Então, você tem... Essa participação, digamos assim, do cronista na vida da cidade é muito importante. Ele ocupa um papel de, digamos assim, de consciência mesmo, consciência crítica, vamos dizer assim. É, o cronista é um observador. Essa é a essência da crônica. Às vezes você não está enxergando, ele enxerga. Quem escreve crônica, você tem que estar sempre atento, observando o que se passa. Aliás, eu tenho um livro do Carlos Drummond de Andrade que é observador do gabinete e observador do escritório. Que ele, do escritório dele, do gabinete que ele trabalhava lá no emprego público, ele ia fazendo anotações do dia. Tem até anotação, que quando morre o Mário de Andrade, ele recebe, acho que em 45, 43, ele fala assim, poxa, receba a informação da morte de Mário de Andrade. Ele que estava tão animado com a compra do sítio Santo Antônio, que é em São Roque. Sim, é que é. Quer dizer, o Drummond cita lá, ele fala, vamos pôr aqui, Drummond. Ó, sítio Santo Antônio. Quer dizer, está lá num livro do Carlos Drummond de Andrade, ele citando. Ele chegou a comprar, né? O Mário de Andrade morreu justo agora que ele estava tão empolgado com a compra do sítio. Quer dizer, o Carlos Drummond de Andrade acabou citando São Roque. Tem até uma poesia dele. Tem? Tem uma poesia do Drummond em que ele se refere ao Mário de Andrade com o seu sítio em São Roque. É. Ó, você vê? Tá vendo? Uma coisa maravilhosa. É muito bonita. A gente está precisando disso, né? Então, você tem também o... Com certeza ela vai resgatar agora todas essas histórias. Vamos resgatando tudo que for possível. Você já falou até de rato no lixo, né? Até de ratos. E perto do fórum, né? Isso, aquela lixeira que tem ali ao lado do fórum, ela já foi motivo de mais de... de mais de uma crônica. Inclusive com uma repercussão... E está na pauta de futuras, pelo que se observa, passando por ali. Vamos voltar. É, se eu fosse o prefeito, ia lá e já dava um jeito nos ratinhos. É pra tirar o tema. Tira o tema. Vai tirando o tema. Não, não é que vai tirar o tema. Ele sairia na crônica como homem que deu jeito ali, num problema lá. Que incomoda, inclusive, o pessoal do Poder Judiciário. Então, é assim, as experiências... As bicicletas da Praça da Matriz também. Olha isso que eu ia falar pra você, Simone. Olha, vamos dar uma pauta pra você. Tem três placas lá na praça, pelo menos duas, depois outra na João Pessoa, proibido circular de bicicleta. E o que mais tem nego ali é... É de bicicleta. É, é que o cara às vezes... E descendo o calçadão da Estevuk também. É que o cara fala assim, eu não estou circulando, eu estou indo reto. Mas, né, Zé? Às vezes pode ser que o cara fala... Seja isso. Então, já um tema pra você. As bicicletas... Olha lá, olha lá, passando lá. Tá vendo lá? Em tempo real. Então, até aproveitando isso, eu posso deixar um apelo aqui? Pode, pode. Um apelo aqui à bancada. Anuncie nessa emissora, pelo amor de Deus. Um apelo aqui à bancada. Não só para que leiam, né? Convidando que leiam. O Zé Balai, eu sei que é meu leitor de longa data, lá desde o início. Aprendeu a ler com as suas crônicas. Nem tanto, né? Meu Deus, tá bom. Não, ele é mais velho que eu. Mas também pra que tanto vocês quanto os nossos ouvintes, eles me procurem pra contar as histórias. Porque as São Roquices, elas vêm da memória das pessoas. Então, eu colho essas informações. Eu converso com as pessoas, eu busco nas fontes históricas, nas fontes de pesquisa. Mas existe muita coisa na memória das pessoas, nas famílias. Então, as São Roquices, elas precisam disso. Que as pessoas abram aí as suas caixas de guardados, né? Aquelas caixinhas... Não de Pandora. Não, não. Aquelas caixinhas que todo mundo tem em casa, que tem lá, às vezes, uma foto antiga, um recorte de jornal, as memórias, né? Uma carta. Já me mostraram cartas que foram escritas há muito tempo. E coisas maravilhosas. Então, coisas maravilhosas que podem ser transformadas em crônicas. Então, todos que quiserem podem entrar em contato. Podem fazer o comentário lá. Isso. E nós vamos conversar com as pessoas pra resgatar essas histórias, transformá-las em crônicas. E esse tema da bicicleta que o Vanderlei... É um tema ótimo. Então, mas também, se você... Claro que você vai perceber, todos nós percebemos no dia a dia, as pessoas estão se transformando, assim, no celular na rua. Você já percebeu? O tempo todo. Andando, mas dá trombada até. Virou, virou. É horroroso. Chegam até a serem atropeladas. É, e a mochila também. A mochila no transporte coletivo, o cara vira, pá, bate pra cá. Já tá virando uma tendência a mochila e o celular, assim. É o tempo todo mesmo. E lá, tem um cidadão passando e empurrando a bicicleta. Parabéns, meu amigo. A mochila parece um casulo. As pessoas viram pra cá, bate. Tem uns caras que viram no ônibus passar na... No ônibus é perigoso. Como é que é, Zé? A mochila tá... E joga a mochila. Então, ó, deixa eu... Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao solo regular. Pétalas, se vinha o maravilhoso da Vinícola Guaz. O Qualyser do nosso Vanderlei que tá pronto pra luta. Vinícola Guaz, Pátio Corina. Tá regaçando a manga. Solo regular, Vinícola Guaz, Qualyser, e o Pátio Corina. Quer dizer, vai entrar o Pátio Corina lá que estão apoiando. E isso é muito importante, cara, porque a gente precisa ter o patrocínio. Porque, ah, é muito bonita a crônica da Simone. Olha, é muito legal quando vocês transmitem aquele jogo de futebol. Tudo é muito legal. Mas precisa ter o apoio. E a gente, felizmente, essas empresas e outras que estão chegando estão participando com a gente nesse trabalho. Porque escrever dá trabalho. Não é fácil, né? Não é trabalhoso. Porque é necessário, muitas vezes, fazer pesquisa, entrevistar pessoas. Gastar o sapato. Gastar o sapato. E se gasta tempo também pra preparar o texto. Depois que está pronto, às vezes, parece que é simples. mas pra se chegar naquele resultado não é fácil. E eu quero aproveitar pra também agradecer aos patrocinadores pelo prestígio que estão dando a esse trabalho. Porque, de fato, se não houvesse esse apoio dos patrocinadores, nós não conseguiríamos. Então, muito obrigada a todos os nossos patrocinadores pela confiança e por estarem ao nosso lado nessa empreitada. É isso aí. E os outros patrocinadores que estão conosco nesse projeto aqui do Linha Aberta, que você acompanha aí, o Ski Mountain Park, todo esse pessoal que está apoiando a gente e mais agora essa parceria chegando aí com a Simone. Deixa eu dar um recado aqui que vai fechar a lotérica. Outra de bicicleta. Olha lá. É o seguinte, hoje, Zé Balaio, vai correr. Tem a Loto Fácil da Independência. Você tem uma foto, pode colocar a foto que você tem aí e tem um bolão aqui pra você ficar legal. Vá lá na lotérica Hortelã. Hortelã, né? Hortelã é bom. Tive lá hoje, hein? Você estava lá? Já fiz uma apostinha. Fiz uma apostinha? Enfrentei uma fila quilométrica. Não, mas é que está todo mundo. Mas por que tem filas, Zé? É porque hoje é o último dia, né? Mas é coletivo. Zé, Zé. Por causa do programa. Por causa do programa. Você pode ver. Não, eu falei com três da fila, eles tinham, estavam lá. Estavam acompanhando. Pegando o de 16 dezenas. Ah, então, você vê. Isso aí, Zé. 15 conto. Então, Independência Milionária. Um jogo com 16 dezenas, Loto Fácil, mais dois bilhetes da Loteria Federal. Corre hoje também. Corre hoje também. Então, eu já estou com o meu bolão aqui, entendeu? 16 dezenas. 16 dezenas. Já ganhei o número aqui. Aumenta, aumenta. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ganhar. Você sabe que se der na Mega Sena, 0, 1, 2, 3, 4, 5, milhares ganham, sabe, Zé? É, porque a turma percebe. Porque tem gente que acha que nunca vai dar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se der, eu acho que a gente não saiu até hoje, vai ter um monte de ganhador, né, Zé? Tem cara que joga. Sim, sim. E eu tenho aqui também os bilhetes da Loteria Caixa, série Municípios, com a foto aqui de... Pô, eu falei ontem, Cariacica, mas é Curiacica. Mas eu acho que está errado, hein? Essa ponte, olha... Está errado a Pedrago. Eu não quero brigar com o pessoal da Caixa aí. Mas essa ponte que eu estou vendo aqui não é Curiacica, não. A cidade é Cariacica. Depois eu até vou levantar, porque eu passei nessa ponte aqui. Fui fazer um jogo lá do União São João de Araras contra a Desportiva. Para mim é Cariacica, hein? Ou Caixá. E aí está valendo ver se a gente ganha... As duas estão erradas? As duas? É, nas duas está marcado Curiacica. Mas está aí. Passe lá na Lotérica. E eu falei aqui, a Lotérica fica na rua Doutor José Brenha Ribeiro, número 12. Sim, um abraço lá. E é nome de rua história também, né? Eu estou começando um trabalho lá. Nome de rua também. Tem uma coisa importantíssima. Nome de rua não. Nome de rua histórico. É. Pô, olha lá, Zé. Passou mais uma bicicleta ou não? Quatro. Nesses menos de cinco minutos já passaram quatro. Pô, passaram quatro já? Quatro. Um só empurrando, três andando. Olha, vou fazer uma observação. Esses dias, conversando sobre a preparação aqui da nossa coluna, enfim, eu falei para o Vander várias vezes. Vander, mulher observa tudo. Verdade, mulher. E eu já observei assistindo ao programa que sempre o convidado ele fica muitas vezes virado para o outro lado. E eu estou me vendo aqui na televisão virada do outro lado. Então, só para esclarecer para os ouvintes que também tinham a mesma dúvida que eu, porque será que a pessoa fica virada para o outro lado? é porque para que nós, nós, os convidados, possamos ver essa imagem que passa aqui na televisão, nós temos que virar do outro lado. Então, por isso que parece que o entrevistado está dando as costas. o entrevistado está dando as costas para a bancada. Essa é a chamada crítica construtiva, entendeu? E ele deve estar acompanhando. Não, está acompanhando. Eu observava, eu falava, por que será que a pessoa fica virada para o outro lado? Eles estão de um lado e a pessoa vira para o outro. Então, agora eu descobri aqui no loco. O monitor tinha que estar aqui. Ela resolveu, já não viu. Ela consegue se ver ali, mas não consegue ver a praça. É, para ver aqui a praça, para ver pela televisão, eu tenho que virar. As bicicletas passando ali. Isso, mas virando, olha, parece que eu estou virando o contrário de vocês. Então, é por isso, só para esclarecer os nossos internautas. Não é que você está dando as costas. Isso, não é falta de educação do convidado. Então, ou é o seguinte, ou a gente muda o monitor ou nós vamos dar um retrovisor para o entrevistado. É que todo dia o Jair mudo o estúdio, a gente nunca sabe. Deixa eu perguntar uma coisa, São Roquices. Eu estava dando uma olhada lá no contrato que o jurídico mandou. Júdica e Júdica, ela é a sua empresa. Aí está dizendo o seguinte, que você vai escrever crônicas que estavam relacionadas a São Roque e São Roquices. Mas, de vez em quando, pode entrar uma Mairinquice? Claro. Araçariguamice, eu preciso treinar. Como é que vai ser Araçariguama? Se São Roque é São Roquice, Araçariguama? Araçariguamice, pelo jeito, não é, Simone? Mas tem que pesquisar. Araçariguamice. Tem que falar devagarzinho para não travar a língua. Pode pintar uma coisa assim? Claro. Não só de Mairinquice ou Araçariguamice ou Ibiunice, mas também há temas que são de abrangência nacional, até internacional, que acabam nos afetando. Então, as São Roquices, elas também têm essa liberdade que o chefe aqui com certeza vai me dar para que eu possa escrever sobre esses temas. Aliás, o chefe já falou para mim que não tem censura, que eu posso escrever o que eu quiser. Pode ser bom. Liberdade mesmo. Total tranquilidade. Senão, eu não teria aceito o convite. Se houvesse censura, eu não viria. É isso daí, porque a pessoa vai colocar com muita responsabilidade o seu ponto de vista. É isso aí. E a ideia do programa, aqui, quando a gente fala alguma coisa elogiando a administração pública ou criticando a administração pública, é sempre com o objetivo de encontrar uma solução. Nunca com o objetivo de atingir alguma pessoa. Ah, vamos prejudicar. Estamos levando. Não, a gente procura sempre abrir esse espaço aqui. Então, a gente quer... Ô, Simone, passou rápido o tempo aqui. Espoletinha, já tem uma hora? Ô, Espoletinha, está rápida a coisa aí. Programa bom passa rápido. Opa. Infelizmente, tinha que ser de uma hora e meia. É. Mas também ia passar. Também, mas pelo menos demorava mais meia hora. Ô, Simone, você agora vai para o site. Vai estar lá conosco no São Roque, no vanderluiz.com.br. Mas, ao longo da sua trajetória aí, você teve um período muito interessante lá com o Jornal Democrata. Você escreveu quantas crônicas já na sua vida? Já dá para escrever algum... Olha, eu não tenho o número exato, mas eu creio que no total deve ser por volta de uns 400 textos. É, você vê. E você já pensou em se transformar num livro? Já pensei. E é interessante até porque muitos leitores me cobram isso. Porque algumas crônicas, elas acabam ficando marcadas na memória das pessoas. Até Zé Balaio mesmo aqui falou, né? Dessa da seringueira, do mosaico do jardim. Então, é muito comum as pessoas me falarem. Olha, eu lembro... Essa da seringueira, muita gente fala. Eu lembro quando você escreveu a respeito de tal tema. Tem várias pessoas que têm crônicas guardadas. Então, isso é muito interessante. É uma coisa que me deixa muito feliz. Às vezes, eu encontro uma pessoa que eu nem conhecia pessoalmente. E a pessoa... Então, fica sabendo que eu sou a Simone Júdica que escrevia. E ela fala, olha, eu guardei. Você escreveu uma vez a respeito de tal assunto, a respeito de tal pessoa. E muita gente me pede isso e eu tenho essa intenção de, no futuro, fazer. E, atualmente, também, até uma coisa interessante que eu gostaria de colocar é que faz aproximadamente um ano eu recebi um convite também para ser colunista da revista Voz Missionária. Opa! A revista Voz Missionária é uma publicação da Sociedade Metodista de Mulheres do Brasil. E é a revista mais antiga em circulação no Brasil, considerando as revistas que têm algum viés religioso ou não. Então, é a única revista hoje no Brasil que tem 90 anos de existência com publicação ininterrupta. Poxa, e você mandou um texto para mim. Aliás, a gente iria fazer essa entrevista e acabou passando a data talvez porque a gente queria a presença da Simone aqui. e se a Simone vem aqui no programa, a gente ia dar alguma pista, mas nós vamos trazer a Igreja Metodista de São Roque que completou quantos anos recentemente? Completou 120 anos, dia 18 de julho. 120 anos. Quer dizer, vamos dizer, se tem a Igreja Católica que está lá desde a fundação, mas tirando a Igreja Católica, essa é a Igreja, a religião, segunda mais antiga aqui de São Roque. Que é considerada das igrejas protestantes, cristãs protestantes, a igreja mais antiga de São Roque. Ela, inclusive, tem o registro da fundação dela no São Roque de Outrora do professor Joaquim de Silveira Santos. Então, ele fez um registro da Igreja Metodista e você fez um texto quando ela completou. Isso, eu fiz, faz aproximadamente dois anos eu fiz um texto e eu utilizei parte das informações históricas do livro do professor Joaquim da Silveira Santos, o São Roque de Outrora, e também registros que a própria igreja tem. Legal, isso é muito importante, mas eu cortei você e você escreve para essa revista mensal, como é que é? Então, a revista ela é bimestral, então, saem seis edições ao ano e eu já escrevi cinco vezes. Então, a editora da revista ela viu um texto meu, ela gostou, então, de vez em quando ela me convida para escrever. Geralmente, uma edição sim, uma edição não, ela me pede. Tá, e por falar em revista, aquela revista que um dia eu editei com o Carlos Mello, teve dois números. Revista ideal. Revista ideal. Quero agradecer meu amigo aqui, o nosso amigo Alexandre, Vitor Andrade, que fez as fotos muito legais aí, você já vai ver Aldor na cidade também, ele mandou a foto da capa da revista, aí, esse é o número dois. A número um, a saúde estava ameaçada, a saúde da Santa Casa estava em crise, começo de 90. Meu Deus! Você nunca soube que teve crise na Santa Casa? Que coisa! Desenho do Misael Garbim, o provedor era o Vitório José Catagem. Então, continua atualíssimo o tema da revista ideal, edição número dois. Ia ser atual, não o ideal. É, a revista atual. O ideal é que tudo tivesse bom. E o número um falava que Araçariguama e alumínio estavam buscando a emancipação e tinha um protesto porque a praça da matriz estava fechada. E aí, ela foi reaberta. Então, Zé, 90, o seu pai era o prefeito, né, Zé? Que teve o fechamento da praça, lembra? e depois o Sanches usava como campanha e ele teve até com um ato simbólico. Primeiro dia de governo foi lá e tirou a corrente que fechava a praça, né, Brasília? Que proibia a entrada dos carros, né? Era a capa da primeira edição da revista ideal. E hoje não passa mais carros. E hoje não passa mais. Você disse que quem mandou essa foto foi o Alexandre, eu também deixo o meu agradecimento aqui. O Alexandre foi extremamente atencioso, gentil, nesse trabalho que nós fizemos de fotos e eu também nunca havia sido fotografada assim dessa maneira e ele fez um trabalho assim muito profissional, muito legal. Então fica o nosso agradecimento aqui a ele, né, Vander? Inclusive todos esses últimos dias aí pra que nós tivéssemos também a arte final desse outdoor que o Vander falou, ele se dedicou bastante, então nosso agradecimento ao Alexandre Vitor. Alexandre Vitor Andrade. Valeu, Alexandre. Ó, só quero registrar que o Vanderlei Divino Antunes, o Vanderlei da Quares, ele tá mandando aqui pra gente mensagem, que tá acompanhando o programa, o Márcio da Casa Pontes, eterno Márcio Casa Pontes, né, ele falou que o tio dela foi professor no Bernardino, então o Lineu foi professor dele no Bernardino. Deixa eu ver aqui quem mandou mais uma mensagem aqui, o Felipe Angelucci, parabéns, Vander, ótima presença para o site, obrigado, o Fábio Conelhan, que é aqui de Mairim, que também tá acompanhando a gente, e tem alguma mensagem mais aí, Zé Fernando, isso aqui eu recebi no meu WhatsApp, não sei se... Tá, então com a gente, mandando um abraço pra nós e especialmente pra Simone, o Guto Issa, o Márcio dos Santos Girardelli, o Roque Silva, o Roque Pires, que disse que vai passar tarde agora no Google pesquisando as nossas palavras aí, que vocês falaram, o Ricardo Alegretti, Flávio Góes, né, Ico, foi aniversário dele hoje, foi ontem, foi ontem, apareceu no meu Face, parabéns, eu mandei pessoalmente, cheguei a encontrar com ele, o Ricardo Pereira também, o Paulo Roberto Júnior, Márcio José, o Paulo Roberto Júnior, o popular espulhetinha, espulhetinha, Ana Cláudia Nunes, filha do seu Genival, exato, o Ricardo Pereira, já falei, Elza Merguizo, Zé Magrela, Zé Magrela, eu não sei se o Zé, conheço ele há muitos, anos, né, e mandou também um abraço aí, que tá acompanhando a gente, tem mais alguém? Teré, Paulinho, lá de Peruí, ele é nascido, né? Seu irmão? Primo. Seu primo que tá lá, né? Meu irmão, é claro, ele assiste sempre, Teré, a minha mãe também, então é mandando abraço, e minha mãe lembra de você. Ah, que bom, também lembro da sua mãe, com muito carinho, era pequenininha, e lembro do seu pai também, até contei um episódio, pro Zé Fernando, não sei se temos tempo, dois minutinhos? Temos, então é o seguinte, é só registrar aqui, o Márcio dos Santos aqui, o Guilherdela antigo, é sempre Márcio Casapontes, quando a gente falou da questão do celular, ele falou que outro dia duas moças sentaram no ônibus ao meu lado, ele trabalha como cobrador, e eu trabalhando, eram amigas, mas devido ao celular, só foram ver que estavam sentadas juntas, como a delas desceu, aí quando eu desceu, eu falo, oi, você que tava aqui, né? motiva de uma crônica, nossa, você que tava aqui, a viagem até Presidente Prudente, ou de uma charge, deve ser mais bocadinha, eu acho, até o cara foi pra Presidente Prudente, quando chegou, ela, nossa, se viu sentado do meu lado, aqui, não tinha nem percebido, e vai ver, estava até conversando pelo WhatsApp, Você tá viajando? Tô viajando. Tô no ônibus, aí eu também. Eu também, onde que era? Que saco esse ônibus, para toda hora. Eu acho que a gente chegou nesse ponto. Ah, tá, não tenha dúvida, é até pior. Já tá no ponto que você tá pra comer a pizza, você senta lá na mesa, e aí você vai perguntar pro filho o que ele vai comer, a mulher, você manda o WhatsApp, e você, que é qual tipo de pizza? Aí a mulher responde, um não olha pra cara do outro, então ali no WhatsApp, que ponto a gente chegou, hein, Zé Fernandes? Agora, então deixa eu reforçar, a coluna São Roquices da advogada e jornalista Simone Júdica, a partir de agora no nosso site, no vandernuiz.com.br, já tem lá um texto de apresentação, e sexta-feira que vem o primeiro texto, mas tá combinado no contrato também, que você não precisa esperar uma semana, tá? Quando se tiver uma coisa interessante, publica lá, né, Zé? Pode publicar, né? O Zé que é do departamento, pode, você acha legal, não precisa escrever um por semana, escreve um e-mail, dois, né? Claro, pode, lógico. Tá bom. Ele é do departamento de liberdade de publicação. Liberdade de publicação, somos nós, esse é pra minha parte, só tem de, 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 um grupo muito pequeno que eu não deixo publicar nada, mas é muito pequeno e eles também não vão querer. Então, pra fechar, Simone, como é que é a história que você vai contar do pai do Zé Fernando Rabichini, o nosso querido Pascoal Rabichini, que tem histórias demais, né? Então, como é que é essa pro Zé Fernando pra fechar o programa? Eu não conhecia. Não conhecia? Então, como é que você sai? Então, ele já sabe a história, né, Zé? Porque essa eu não conhecia. Eu contei pra ele ali nos bastidores. Então, vai lá. Ele deixou emocionado lá. Deixou? Então, vamos lá. Chorou, ele chorou. Quase. Então, conta a história do Pascoal Rabichini pra gente fechar o programa. Então, só não vou falar quem é, porque é segredo. Mas, pesquisando o material a respeito da matéria inaugural da São Roquices, numa das fotos aparece o seu Pascoal Rabichini. Ele era meio figurinha fácil, não era? Então, antes ainda da recordação do seu Pascoal, eu também agradeço a todas essas pessoas que tão gentilmente estão acompanhando aqui a nossa entrevista, que estão mandando abraços, que estão felizes com a volta da São Roquices. Durante todo esse período, eu até coloco isso no texto de apresentação, e o Vander sabe disso, porque ele chegou a presenciar isso, estando comigo, até lá no dia em que nós fizemos as fotos, fizemos essas gravações, que as pessoas me cobraram muito durante esse período, a volta da São Roquices. Então, que bom, né? Ver que nós conseguimos atender a essa cobrança, que, na verdade, não é uma cobrança, é um gesto, são gestos de carinho, gestos de atenção, de consideração. É até um incentivo. Um incentivo. Volta a escrever. Um incentivo, com certeza. E a história do Sr. Pascoal comigo é a seguinte. Olha, a esposa dele está acompanhando a dona Terezinha Taliaçá, que não vai contar uma história aí que é publicável. A mulher dele pode saber. Não, é uma história, falando das palavras, uma história bem poeril. Poeril? Então, já imaginava, Ah, então aquela história poeril é do tempo que não tinha asfalto no bairro, né? É isso, Zé? Tempo do posto de poericultura que tinha. Então, só traduz, o que é poeril? Uma história infantil, uma história inocente. Obrigado. Eu tinha por volta de seis ou sete anos e o Sr. Pascoal trabalhava no cemitério. Eu não sei exatamente a função, mas acho que ele era o chefe da divisão de cemitérios. Que ficava... Era o chefe dos mortos. Isso, ficava trabalhando lá dentro, tinha uma salinha, como tem ainda hoje dentro do cemitério da Paz. E o Sr. Pascoal ia tomar um aperitivo na venda do Sr. Júlio, que já é falecido, um senhor português que tinha um armazém, uma venda, mesmo ali na Rua São Paulo. Então, o Sr. Pascoal ia tomar o aperitivo dele. E ali ele acabava conversando com os meus pais, com o meu tio, que moravam ali do lado. E uma vez o Sr. Pascoal chegou, ele sempre foi muito atencioso, muito carinhoso comigo. E eu estava chorando quando ele chegou. E daí ele perguntou, falou, nossa, o que aconteceu? Por que você está chorando? Assim, num tom paternal, aquele jeito doce que ele tinha. E aí eu falei que estava chorando porque eu tenho um irmão e um primo. E os dois tinham ganhado cada um uma pipa, para empinar a pipa. E eu, como era menina, não tinha pipa. Então, para mim, não tinha. E eu estava chorando porque daí eles iam sair, aquela pipa bonita, colorida, e eu não tinha. Daí o Sr. Pascoal falou, puxa, que pena. Nossa, mas não fique assim. E foi embora. E passados dois ou três dias, o Sr. Pascoal veio trazer uma pipa de presente para mim. E não só uma pipa, mas uma pipa que ele havia feito. Então, ele fez uma pipa grande, colorida, azul, com uma rabiola amarela, bem grande, e as varetas de bambu. Ele próprio fez as varetas de bambu, porque já se comprava, né, aquela varetinha para fazer pipa. Então, ele fez essa pipa e trouxe de presente para mim. E aí eu fiz inveja para todo mundo, porque daí eu tinha uma pipa mais bonita que a de todas as crianças. Então, foi essa história que eu contei. Eu me emociono, o Zé Fernando está emocionado aqui também. Então, eu tenho essa recordação assim, bem doce, bem carinhosa da figura do Sr. Pascoal Rabiquini. Seguramente ele teria com você, ou se ele está em algum lugar, ele vai estar muito contente. Poxa, se contou hoje essa história? Contei ali, antes de começar o programa. Nós ficamos conversando ali um pouquinho, enquanto vocês vim agilizar aqui as coisas. E a maquiadora falou, segura um pouco que borrou a maquiagem do Zé Fernando. Mas é normal, não estranha que é assim mesmo. Não, mas é... Isso é legal. É gostoso, né? Você vê que já é saber puxar meu pai... São essas coisas, né? Assim, uma coisa tão simples, né? Minha mãe está falando aqui, realmente ele fazia pipa. E realmente, ele ensinava a todo mundo e ele gostava. E não tinha essa de comprar vareta. Ele achava que fazer a pipa, você tem que fazer. Eu fazia também, amigo. Eu tinha que pegar a vareta, como é que a gente fazia? Fazer, pegar a vareta. Parava, né? É, tem lá o tempo lá. Isso, e fazia, e ele media, e tinha as coisas aradas todas. Ele gostava. Mas cuidaram para entrar a ferpa. Mas ele gostava. Ele realmente... Que legal, que gesto bonito, né? Quer dizer, ele pode ter feito isso para várias pessoas, ou de repente só foi para... Mas esse gesto marca. Então, são coisas de criança que marcam. Por exemplo, você fez uma crônica, foi lá para o jornal, o Elcio gostou e começou. Então, isso foi um incentivo muito grande para você. Da mesma forma que, às vezes, se você vai em um lugar e não tem uma devida atenção, às vezes, aquilo pode fazer com que a pessoa... Né, Zé? Você que trabalhou muito com... Às vezes, o cara é talentoso, pode jogar num time, mas ele vai lá e não deu certo aquele dia e tal. Então, o quanto é importante incentivar as pessoas e principalmente as crianças, né? Com certeza. O incentivo e os pequenos começos. Eu gosto muito de um texto que tem na Bíblia, no livro do profeta Zacarias, que ele fala que nós não devemos desprezar os pequenos começos, porque dos pequenos começos que surgem as grandes coisas. Oxe, Zacarias, capítulo, o que é? Não sei falar algo de cabeça, mas é um texto do profeta Zacarias. Para você que acha que Zacarias, que era genial, era só dos trapalhões. Zacarias é ótimo. É, e como o filme... O Zacarias é ótimo! O Zacarias é ótimo. É verdade. Tem pneus também lá. É Zacarias, pneus. Vamos fechar, senão o espuletinho vai bater na gente aqui. Muito obrigado, Simone. Espero que a gente possa ter muitas crônicas, né? De você no nosso site, no vanderluis.com.br. Acho que vai ser legal. A gente vai conseguir fazer um trabalho legal e tomara que a gente possa abrir esse espaço para outras pessoas, entendeu? Fala assim, só a Simone não, a gente pode, né? Aquilo falando, não dá para atender todo mundo, mas claro que a gente vai procurar ter um espaço e tal. E às vezes, né, que nem a Simone foi lá no Jornal Democrata e deu certo de ela começar a escrever. Poderia não ter dado certo, mas o jeito que você é tratado. Ele fala assim, olha, você fez um texto, parabéns, mas não vai dar para ser publicado. Mas você tenta, quer dizer, poderia não ter sido publicado, mas ter sido incentivado. E às vezes, quando alguém procura a gente, fala, poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa com você, gostaria de fazer uma coisa no programa. A gente fala assim, poxa, eu acho que não faltará oportunidade. Porque às vezes, naquele momento, não dá para entrar mais uma pessoa ou fazer determinada coisa e tal. Mas a gente sempre procura atender e fala, olha, não deu agora? Pode ter uma segunda oportunidade. O que não pode é a pessoa que vem buscar esse apoio sair com uma impressão ruim, né? Porque, se o cara é dono de uma grande empresa, por mais que ele tenha lá 10 mil funcionários, às vezes chega alguém pedindo emprego e fala, poxa, eu estou com as 10 mil vagas ocupadas, mas quem sabe no futuro, né? Zé, valeu o papo, Zé Balaio. Sim, ótimo. Tá bom, Zé, Zé Fernando, valeu, né? Beleza, ótimo, claro, espero ter outros. Não, e espero que você volte aqui no programa, para a gente comentar as coisas da cidade, falar aqui das São Roquices, tá bom? Simone, muito obrigado, estou muito feliz com a sua participação, demorou um pouco para sair, É que as coisas, tudo tem seu tempo na vida. Tudo tem seu tempo certo. E vamos ver se agora a gente manda bala e você conosco lá no vanderluiz.com.br conosco com as nossas São Roquices. Isso. Vander, obrigada pelo seu convite para que eu, então, fizesse esse trabalho no seu site. Foi, assim, no momento perfeito que o seu convite veio, foi uma conjunção mesmo, né? de coisas boas, a gente conseguiu chegar nesse tempo, nesse formato, então, tudo com certeza na hora certa, do jeito certo. E fica o meu empenho, né? De que eu possa fazer com todo esmero, falando aí nas palavras, né? Que você gosta, com todo capricho, com todo carinho, para os nossos leitores, para os nossos ouvintes. Obrigada também pela participação hoje, obrigada pela simpatia, pela acolhida tão carinhosa de vocês três. Valeu. pela acolhida dos nossos ouvintes, também, que se manifestaram, estão mandando mensagens aí, recebendo também com tanto carinho a volta da São Roquices, a minha participação no programa, e por que não voltar? Vai ser um prazer estar aqui com vocês sempre. Obrigada. É isso aí. Obrigado, Simone Júlio, que obrigado a você que esteve conosco e mais esta semana. Amanhã tem um feriado de 7 de setembro, né? Que você tenha um ótimo feriado, domingo, e na segunda-feira nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal, até a próxima segunda-feira.